Pâncreas gorduroso, esteatose pancreática. A gente tá acostumado com esteatose do fígado, que é a gordura no fígado. Mas existe uma relação dupla que você não sabe, que você não sabia. E você vai aprender comigo aqui agora. O diabetes, que a gente tanto ouve falar dele, começa com alteração da insulina. Você aumenta a produção de insulina, seu pâncreas tá produzindo muita insulina. E daí pra frente, já começa um problema que vai acontecer anos mais tarde. 10, 15, 20, 30 anos depois. Primeiro, aumenta a produção de insulina. Depois, o seu corpo já começa a rejeitar a insulina. Aquela insulina que você tá produzindo, maior parte dessas moléculas não vão exercer o trabalho delas. Isso se chama resistência à insulina. Ou seja, você tem muita insulina sendo produzida, metade da insulina, por exemplo, não vai fazer o trabalho dela, mas vai ficar ali, ocupando espaço. E o serviço que era pra ela fazer, que é colocar a glicose na cela, ela não coloca. Aí começa a aumentar também a glicose. Aí quando vai gerar o diabetes, a glicose já tá bem alta, acima de 126 em jejum. Então, primeiro, aumenta a insulina, depois o seu corpo gera a resistência insulínica. Gerando a resistência à insulina, vai aumentar a glicose. Isso demora muitos anos. E aí você vai ter o diabetes propriamente dito. Agora, se o problema começou com o aumento da insulina e a resistência à insulina, a causa do diabetes não é a glicose, é a insulina. E como é que você trata uma pessoa com insulina, sendo que o problema real, a causa, é a resistência à insulina? É a mesma coisa de você falar pra um drogado usar droga pra tratar aquela compulsão pra usar droga. É a mesma coisa de você usar a irradiação pra tratar um problema que foi causado pela irradiação. Olha só que loucura. É a mesma coisa de você tratar uma alcoólatra dando álcool pra ele tomar. Se a causa base do diabetes é a resistência à insulina, é o aumento da insulina, não adianta você dar insulina. Você tá dando o mesmo produto que gerou a doença. Olha só que coisa maluca. E é assim, por que eu falei no começo do vídeo sobre o pâncreas gorduroso? Porque nesse ciclo vicioso de aumento de insulina, resistência à insulina, aumento de glicose, diabetes, você tem esse ciclo vicioso que vai gerar gordura no fígado e também no pâncreas. Mas se você for usar a mesma insulina pra tratar uma doença que começou com a insulina, isso não vai dar muito certo. Porque a insulina, ela causa problemas no seu corpo. Quando você tem níveis altos de insulina, ela vai gerar efeitos colaterais muito ruins pra o seu corpo. inclusive envelhecimento precoce. Você envelhece muito mais rápido. Isso pela alta circulação de insulina no seu corpo. Então se a insulina é o problema, você tem que resolver a causa. Como é que você vai resolver a causa? Olhando nesse vídeo aqui que eu produzi, falando das causas da resistência à insulina. que são muitas. Você vê nesse vídeo, se você ainda não viu, se você viu, você já sabe o que causa a resistência à insulina. Então é só você cortar todos esses mecanismos que pode gerar uma resistência à insulina no futuro. E lá, mas no futuro, uma diabetes, que você vai prevenir tudo isso. Ou seja, começa tudo com a prevenção. Existe jeito de reverter e voltar ao que era antes? Sim! É só você parar de usar também tudo isso que eu falei, que causa a resistência à insulina. Principalmente, uma das formas mais eficazes é você mudar a sua dieta. Se você mudar a sua dieta, você vai reverter essa coisa. Mas não é a dieta padrão que é ensinada pelos nutricionistas, não. Essa dieta padrão é que tem gerado esse tipo de coisa. Pode ver que quem usa a dieta padrão do Brasil e do mundo, que é 60, 70% carboidrato, está todo mundo ficando doente. E uma das outras coisas que você deve fazer é cortar os óleos vegetais. Isso aí é imprescindível. Cortar óleos vegetais. Não usar óleos vegetais. E como é que você aprende a fundo sobre tudo isso aqui? Principalmente, usando métodos naturais para reverter esse tipo de coisa. Fazendo um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Nesse curso, em dois anos, você vai aprender profundamente como tratar as principais doenças crônicas que a gente tem no mundo. As principais causadoras de mortes no mundo, que são as doenças crônicas, principalmente as doenças cardiovasculares e as doenças que estão ligadas ao metabolismo, que é o caso aqui que eu estou falando da resistência insulínica e também do diabetes e algumas outras. Como que você vai aprender a cuidar disso? Como que você vai aprender a reverter disso? Isso usando métodos naturais, usando suplementação, usando a dieta, usando as plantas medicinais, usando algumas terapias que ajudam você a melhorar a qualidade do teu cognitivo, que também influencia no seu físico. Na verdade, o emocional que influencia no seu físico. Todas essas terapias estão dentro do curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Sem falar que esse curso vai fazer com que você coloque mais uma profissão no seu currículo acadêmico. É um curso profissionalizante. Você, além de cuidar de você, você pode ajudar outras pessoas a cuidar da saúde delas, a melhorar a qualidade de vida, a qualidade da saúde dessas pessoas. Porque você vai ser um profissional da área da saúde natural. Você pode ter a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes, fazer com que eles entendam como que funciona o nosso fisiológico a partir de tudo aquilo que a gente coloca na nossa boca e aquilo que a gente deixa de colocar na nossa boca, que também vai influenciar. Às vezes você come muita toxina, muito veneno, entre aspas, e deixa de comer nutrientes, que é importante para o seu corpo. Nesse curso, você vai aprender todos esses segredos. Quer desvendar os mistérios das terapias alternativas? Essa é a sua oportunidade. Esse curso é um curso online, você não vai precisar sair da sua casa. Você vai aprender dentro de um ambiente virtual onde as aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula é o momento que ela está sendo transmitida. Para você se comunicar em tempo real com o seu professor e com os seus colegas de classe, você vai aprender mais de 20 disciplinas que estão relacionadas às terapias complementares alternativas. Não perca tempo, você vai se tornar um profissional da área da saúde natural. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp. Fale com o PHD, o Dr. Naturopato João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso. Daqui a dois anos, você vai pegar o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você vai poder atuar na área da saúde natural. Não é necessário você ter um curso superior para você fazer esse curso. Ele é um curso de extensão acadêmica, mas que vai validar você como um terapeuta naturopata. Não perca tempo, faça a sua inscrição e comece o quanto antes as suas aulas.